Porque ainda na cidade de Patinga, uma mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas. Com ela, cocaína e pasta base do mesmo entorpecente foram prendidos. Aí eu quero até que você me ajude, Marcos. Quando eu lamento o fato de ser mulher, não sei se eu estou incorrendo em algum agafe, é porque eu não quero ver mulher envolvida nesse trem. É estranho. Fala, Marcos. Olha só, essa mulher, Nico, de 35 anos, ela já estava sendo monitorada desde o momento em que ela embarcou no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo, e ela viria para o Vale do Aço. A polícia militar foi informada de que ela estaria trazendo entorpecentes aqui para o Vale do Aço, para o município de Ipatinga. Então já começou ali a ser monitorada dentro desse ônibus. Assim que o veículo chega aqui no terminal rodoviário de Ipatinga, no centro da cidade, militares iniciaram uma operação. Começaram a retirar todas as bagagens do veículo, começaram a fazer a vistoria e também com a ajuda de um confarejador, o Lion, que acabou identificando em uma das bagagens os entorpecentes que estavam ali embalados. Trata-se de seis tabletes de cocaína que estavam embalados em uma dessas bagagens, totalizando ali seis quilos. Essa mulher, Nico, segundo a polícia militar, ela disse que teria recebido uma proposta de mil reais para trazer esses seis quilos de cocaína para o Vale do Aço, de São Paulo para o Vale do Aço, uma proposta de mil reais. Por quê? Porque ela alegou que estava precisando de dinheiro e por isso topou fazer o transporte dessa droga da capital paulista para Ipatinga. Uma pessoa que, segundo a polícia militar, não foi identificada no terminal rodoviário de Ipatinga, estaria aguardando essa mulher junto com a droga que estava dentro desta bagagem. Essa pessoa que aguardava essa mala não foi encontrada ali nas remediações da rodoviária de Ipatinga, apenas essa mulher de 35 anos que foi imediatamente presa e levada para a delegacia aqui do município juntamente com a mala onde estavam guardadas essas drogas. São seis tabletes de cocaína, totalizando seis quilos da droga. Eu volto com você. Nossa, misericórdia. Misericórdia. É o cãozinho lá, ele vai... O faro dele vai em cima, né? Não tem jeito. Olha lá. Está nessa mala aqui, olha. Aí eles abrem, aí tem o trem. Olha lá. Olha lá. Encontrou. É, Marcos. O Miguel falou aqui que o mundo está acabando, hein, Marcos? Você acha que o mundo está acabando ou já acabou, Marcos? Ô, Nico, eu acho que está a caminho, sim, viu? Porque é cada ocorrência, né, que a gente vem noticiando aqui no Balanço Geral, são tantos tentativas de homicídios, homicídios registrados, apreensão de drogas. E acaba que a gente fica até meio assim, né, sem jeito para noticiar aqui, porque é uma energia pesada, né? Pesada. Essas ocorrências que vêm sendo registradas constantemente, né? É complicado, é difícil, viu? Pesado. De vez em quando eles me encontram, como é a tarde, assim, eu estou sentado na padaria lá, é, tomando um cafezinho, o pessoal passa, assim, você está aí meio tristinho, caladinho? É, eu estou aqui tomando café para ver se essa opressão que o jornal colocou nas minhas costas, se ela sai, cruz credo. Garra na minha mão e dou a Vanique aqui, que da equipe, os únicos serão, salve nós dois, hein? Você não fica para trás, não, se o mundo acabar. Cola com nós, Marcos. Pendura na nossa roupa aqui. Eu e a Vanique estão orando para essa equipe aqui. Deus tem usado nós aqui. Eu vou chamar o outro aqui, ó, o Fantone, ó.